Carlos Eduardo Tim, a que que você atribui esta derrota do Vila Nova no Anéis Gil Brasileiro Alvarenga, Tim? A melhor qualidade técnica da equipe do Bahia, Bessa. A equipe do Bahia é muito qualificada, principalmente do meio pra frente. Com o Tassiano, Rodriguinho, teve o Gilberto que entrou no segundo tempo, mas tinha o Tony Anderson no primeiro tempo, o Rossi que deu muito trabalho e uma dupla de zaga também muito boa. O Juninho é muito bom jogador, o Matheus Claus, bom goleiro. Então a superioridade técnica do Bahia fez pra envelhecer hoje. Venceu, deixa o Vila na situação muito complicada, mas o Vila foi bem guerreiro, lutou muito. A parte técnica é que pesou. Carlos Eduardo Tim trazendo a sua opinião. Daqui a pouco tem o Kleber Ferreira também em nome de Jinsei Saúde M7. O colchão Jinsei Saúde M7 utiliza a vibroterapia e proporciona vários benefícios para o seu corpo. Ligue agora e fale com um dos representantes Jinsei, 3991-5985. 3991-5985. Jinsei Saúde M7 Saúde tem quem dorme bem. Acesse o Instagram, arroba Jinsei Saúde. E você, Kleber Ferreira, o que você atribui esta derrota do Vila Nova em casa, Kleber? A força do time do Bahia. Na verdade, o Bahia é um time bem melhor que o Vila Nova. A sua qualidade individual supera muito a do Vila Nova. E o Vila foi guerreiro. O Vila não entregou a parha com a rapadura. Se volta para o segundo tempo, mais fechado pelo meio, tentando jogar em velocidade, distribuindo a bola para os lados a partir do meio campo, o Vila poderia tentar alguma coisa. Mas sofreu o gol há um minuto e meio. E aí desarticula qualquer capacidade de reação. Precisa de um jogador de criação no meio campo do Vila. Como faz falta o Alain Mineiro? Como eu tenho saudade do Alain Mineiro? Aquele meio campo com o Dudu, Arthur Rezende e o Alain Mineiro, que era o ponto de elogio, o ponto máximo do Vila Nova, aquele setor máximo do time, que saudade, desarticulou completamente com a saída do Alain Mineiro. E aí não tem meio campo, não tem criação. O técnico Wagner Lopes tem que fazer alguma coisa. Aí tem que contar com o garoto João Pedro, que é aquela variável de sempre. Hora entra bem, hora entra mal, mais mal do que bem. Ele tentou. O Vila não tem um homem de criação. E sem um homem de criação, enfrentando um time qualificado como o do Bahia, é muito difícil você chegar para fazer o gol. E ainda toma um gol numa desplicência do Arthur, que perde a bola do meio campo. E aí o time está saindo da defesa para o ataque. A defesa está desorganizada. O Rossi recebe, tem toda a liberdade para chegar no bico da área e cruzar do outro lado da área para o Rodriguinho, sozinho, sozinho, subir a cabeceira e fazer o gol. E aí o Bahia basicamente administrou esse resultado restante do jogo, não se esforçou, não queimou fisicamente os seus jogadores. Procurou preservar o estado físico dos seus jogadores, administrou 1x0 e mereceu a vitória. O Vila fez bonito. Mandou bola na trave, fez o goleiro fazer boa defesa. O Vila fez bonito. Ah, vamos imediatamente também com a escolha do melhor jogador em campo. Quero saber de você, quem foi, Tim? Ah, Bessa, para mim o Rodriguinho foi o craque da partida. Como é bom jogador, como flutua ali entre as linhas, como se fala no futebol de hoje. Ele infiltra entre os zagueiros, ele puxa para o lado. E aí ainda teve espaço. O Vila não conseguiu marcar, foi o jogador mais perigoso. Finalizou bola na trave, fez o gol. Quando ele saiu, o Vila cresceu. Porque o Bahia perdeu o articulador ali. É muito bom jogador. Então, do lado, para mim, o melhor jogador em campo foi o Rodriguinho. Do lado do Vila, para mim, o goleiro Jorge Mi fez boas defesas ali. O Dudu errou alguns passos, mas é aquele guerreiro, lutou bastante. Kelvin também lutou muito. Mas, assim, no jogo todo, o Rodriguinho, para mim, foi o craque da partida. E para você, Kleber Ferreira, quem foi o melhor jogador em campo? O melhor, sem dúvida, o Rodriguinho, que fez tudo isso que o Tim falou. E ainda fez um gol de cabeça em cima da zaga grandona do Vila. Com total tranquilidade. E ele desequilibrou no jogo. Agora, por parte do Vila Nova, sem dúvida nenhuma, o goleiro Jorge Mi, que evitou que o Vila tomasse uma balaiada aí, uns três ou quatro. Kleber Ferreira, amigo dos amigos. Carlos Eduardo, o Tim Placar foi justo? Esse 1x0, então, é o Placar que efetivamente reflete o que foi o confronto, hein, Tim? Foi justo, Bessa. O Bahia, para mim, foi melhor no contexto todo do jogo. No primeiro tempo, foram duas bolas na trave. O Jorge Mi, como o Kleber e eu também destaquei aqui, para mim, fez grandes defesas durante o jogo. O Vila, nesse segundo tempo, principalmente, criou duas grandes oportunidades. Uma do Pedro Júnior, que ele saiu sozinho com o Matheus Claus, mas a fase do Pedro está tão ruim, que aí o Matheus Claus cresceu e ele não conseguiu tirar a bola do Matheus Claus. E a falta do Dudu, muito bem cobrada, por pouco ali, acertou o travessão. Mas o Bahia, para mim, foi melhor no jogo todo e mereceu essa vitória. Então, vitória justa, porque o time do Bahia é um time bem mais qualificado. Placar foi justo para você também, Kleber Ferreira? Esse 1x0 para o Bahia? Foi, porque você leva em consideração que o Cardoso acertou aquela bomba e a bola passa muito perto. Ele poderia ter feito o gol, poderia ter saído o gol do Vila naquele momento. Depois, vem a jogada que o Tim se referiu, que o Pedro Júnior fica cara a cara com o goleiro e finaliza. Só que o goleiro do Bahia acabou o Matheus Claus fazendo uma bela defesa. Depois, teve a falta cobrada na trave pelo Dudu. Mas o Bahia também chegou. Chegou com o Rossi, chegou duas vezes com o Rodriguinho, do segundo tempo. E o Jorge Mi fez grandes defesas. Mas, então, foi justo sim. O time do Bahia é muito melhor, individualmente, tecnicamente falando, do que o time do Vila Nova. As peças do Bahia são muito superiores às peças do Vila. Se você for procurar um jogador do Vila para entrar no time do Bahia, talvez o Dudu... É o Dudu. É o Dudu. Os outros peças seriam do Bahia. Vila Nova, Vila Nova e Bahia que voltam a campo na semana que vem, quarta-feira, às sete da noite, no estádio Roberto Santos, em Pituassu. Com essa vitória, 1x0 no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Bahia joga por um empate para chegar à fase oitava de final da Copa do Brasil.